No sábado 23 de setembro que a gente recebeu uma chamada de um filhote de pês-pói morto aqui no Porto. A gente foi às 6h40 da manhã para poder atender esse evento e em conversa com uma bolsista que está trabalhando com mortalidade de botos no lago Tefé, ela mencionou que tinha sentido que os botos estavam um pouco agitados. Pensamos que era pela seca mesmo. No meio-dia estamos numa reunião, recebemos uma mensagem de que tinha contado 18 botos mortos ao longo do rio. O dia que a gente já não aguenteu mais de desespero foi no dia de 27 para 28 que apareceram mais de 60 carcaças, não estávamos dando conta de tanto animal que estava falecendo. A liga está muito forte, uma preocupação muito grande, porque principalmente os botos vermelhos, da espécie da Ínia, são predadores de topo, da cadeia alimentar. São uma espécie muito resiliente, muito forte. E o primeiro dia a gente encontrou só fêmeas assim. filhotes. Então foi muito desesperante porque é uma espécie incrível, representante da Amazônia inteira e que a gente está vendo uma das indivíduos mais suscetíveis da população, as reprodutoras e os novos indivíduos. Eu sou Cláudia Sacramento, sou analista ambiental do ICMBio, sou chefe da Divisão de Emergências Ambientais e estou ocupando o comando de incidente aqui. A principal hipótese que a gente tem é de fato elevadas temperaturas, tanto atmosférica quanto temperatura da água, principalmente da água, em razão da seca. Então esses bichos muito provavelmente podem ter entrado em estado de hipertermia, desorientação. Ninguém nunca tinha visto uma temperatura dessa magnitude. A gente monitora a temperatura da água há muito tempo aqui no Instituto Mamirawá do lago Tefé. Média histórica está entre 31 e 32 graus Celsius no período da seca. Fatídico dia 28 de setembro, a temperatura da água que a nossa equipe mediu às quatro da tarde estava a 39,1 graus Celsius. 2 metros de profundidade, tudo a 39 graus. É um caldeirão, é muito difícil de qualquer ser vivo lidar com essa temperatura. E a gente ainda não entende porque eles não saíram dali. Tinha um canal que ainda tinha uma certa profundidade que eles poderiam sair. Não saíram, estavam desnorteados, girando no lugar, se batendo no lugar. Nunca vou esquecer a cena de estar lá medindo 39 graus, o animal girando no lugar até que vem a morrer. Então é uma tragédia muito forte. A gente chegou aqui dois dias após a automortalidade dos botos e já não tinha mais nenhum animal com sintomatologia ou que necessitasse de resgate. Mas o nosso papel foi organizar a parte da logística caso acontecesse de ter a necessidade de resgatar um animal. Quando um indivíduo solitário ou do bando, ele apresenta em coordenação ao nadar, ele fica mais tempo na superfície ou mais tempo submerso do que os parâmetros que a gente tem em conhecimento. Quando ele começa a nadar muito em círculos, realmente desnorteado, ele realmente é um animal que vai precisar de intervenção. Nos últimos dias surgiu uma floração de algas. A gente observou esse bloom, o que obviamente acendeu um alerta. O que é, que tipo de fitoplâncton é esse e se poderia gerar algum tipo de biotexina na água. O Greenpeace trouxe de Manaus uma equipe de três especialistas em fitoplâncton. Identificamos a espécie, que se trata de uma euglena sanguínea, um tipo de alga que sim emite toxinas. Não há relatos ainda de impacto em mamíferos aquáticos. Então a gente está correndo contra o tempo, contatando especialistas de todo o mundo para tentar entender se esta alga específica poderia vir a estar causando também algum estresse. Trabalhar com uma tragédia em tempo real dessa magnitude é algo que ninguém está acostumado. Dois, três semanas atrás a gente estava fazendo captura científica dos botos. A gente estava tirando eles vivos para poder analisar, devolvíamos a natureza. Então é muito contrastante, é muito complicado poder lidar com essa situação de encontrar os bichos nesse estado. Porque tem momentos que tu encontras eles e já não parecem botos. Não é aquele animal simpático, característico, que pula na água, que quando tu está navegando nas águas tu vê eles. Então tu tem que ser muito forte, tentar. Tem momentos em que a gente não consegue, a equipe também está trabalhando muito forte. E é um animal que tu quer viver, tu quer ver ele bem. Faz parte da cultura, faz parte também da biodiversidade amazônica. Então não é muito fácil. Mas se a gente não faz, temos que estar aqui para poder fazer. Infelizmente a gente não está num país que trabalha com a prevenção, em nada. Nem na saúde, quem dirá em desastres. E o que a gente vê é que a gente trabalha sempre apagando incêndio. Os resultados que a gente consegue são positivos, mas é sempre na corrida contra o tempo. É sempre agindo no efeito e não na causa. Então a gente precisa realmente de políticas públicas voltadas para essas situações de desastres. Tanto para as pessoas em relação à evacuação. As pessoas saberem o que fazer num momento de desespero. Saber o que fazer com seus familiares, com crianças, com idosos. Saber o que fazer com seus animais. A gente não está falando simplesmente da estiagem, que seria o normal nessa época do ano. A gente está falando de algo que está para além do limite do viável. Então a gente está lidando aqui com uma consequência de fatores que envolvem desmatamento. Altas emissões de CO2, de gases de efeito estufa na atmosfera. E tudo isso reflete em eventos climáticos extremos. Então é para além da normalidade. A gente precisa de desmatamento zero. De fato fazer uma transição para que a gente tenha fonte de energia. Que impactem cada vez menos o meio ambiente. E que não gere desigualdades. Ainda dá tempo de reverter essa situação. A gente precisa cobrar cada vez mais governantes e diversos setores da sociedade. Para que a gente possa mudar a forma como a gente tem se relacionado com o meio ambiente. A gente tem tempo, mas não é tanto tempo assim. A ação precisa ser urgente e precisa ser agora. Ação precisa ser agora. Ação precisa ser agora. Obrigado.